Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para ele te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Chefes geralmente são feitos para serem difíceis ou pelo menos apresentar um desafio a mais para o jogador. Existem chefes que são extremamente apelões e que deixam você tiltadaço e triste de ter que enfrentar eles. Mas a coisa fica pior quando o jogo vai e inventa de colocar dois chefes de uma vez contra você. É, basicamente estão vingando de você, porque quando você jogou aquele RPG que você tinha uma party de seis personagens que você lutava contra um, uma slimezinha, tadinha, agora você vai ter que passar mal enfrentando dois chefes desgraçados na sessão da tarde. Então você tá ferrado, meu amiguinho. Vamos falar aqui de chefes duplos que faz qualquer um perder os cabelos da cara. Ou da cabeça também. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho aqui do lado e vambora. Hades é um indie de hug-like que eu já cansei de puxar sardinha para ele aqui no canal, porque eu gostei bastante desse jogo. Ainda mais que ele tem um nome maravilhoso e lindo. E nesse jogo aqui, você vai enfrentando série de inimigos, você vai percorrendo um mapinha e você vai meio que transitando entre cenários. Então você tem a primeira parte, você tem a segunda parte, que é a parte que tem a lavazinha e você tem a parte do elísio. E aqui é onde as coisas ficam feias, porque você enfrenta alguns chefes ali que são um pouco difíceis, pelo menos até você superá-los. E aí você chega aqui e você olha e fala, não, por que isso? Por que dois chefes no bagulho? É onde você é apresentado para o Teseus e o Asterios, que é o Minotauro. E aí você tem uma belíssima de uma injusta luta contra esses chefes. Eles tem um HP que eu acho bem alto, demais dependendo dos upgrades que você chega nele. Até porque os upgrades nesse jogo você vai conseguindo meio que aleatório. E cada hora que você falece, tudo reinicia, né? É um hug-like. Então depende muito dos status como você vai chegar lá. E segundo, é um chef que você não tem tempo para dar uma respirada, sabe? Uma das coisas mais importantes para mim em lutas de chefes é quando você tem, sei lá, pelo menos uns 3 segundinhos que você consegue parar e se situar do que está acontecendo. Aqui você não tem isso, velho. É horroroso. Então você vai e tenta lutar com o Minotauro e aí fica o Teseus de longe, que ele tem uma lança, tacando lança em você. E aí você vai para cima do Teseus e o Minotauro fica usando o golpe que ele fica pulando com o machado e caindo em cima de você. Então, meu amigo, você tem que ir correndo pelo lápis, no zoom, no zoom, no dash, batendo e torcendo aí para Zeus te salvar. Porque aqui só os deuses vão salvar mesmo você. É um chefe bem dificinho e demora um tempinho para você superar essas desgraças desse chefe duplo. E quando você elimina um, você chega a suspirar aliviado, né? Eu não posso deixar de falar de chefes duplos, desgraçentos, malditos, se não falar do Smugging Ornestand e Dark Souls. Talvez um dos chefes mais icônicos da franquia, principalmente pela sua dificuldade. Dark Souls é um jogo que você não consegue lidar com muitos inimigos ao mesmo tempo. Sendo que uma das melhores estratégias desse jogo é sempre você tentar isolar e atrair de longe um inimigo para você enfrentar um por um. Porque aqui, se você for no 2x1, você já começa a sentir um pezinho da desvantagem no negócio. E agora você imagina dois chefes, cara. É, eu fiquei bem triste a primeira vez. Eu conto essa história aqui direto nos vídeos, mas eu parei de jogar Dark Souls por uma semana por causa do Smugging Ornestand na época. Porque eu simplesmente não conseguia, cara. Não adiantava o que eu fazia. Esses caras destruíam, mano. Porque você tem o Ornestand, que eles são basicamente ali um oposto do outro para deixar tudo completo, né? Enquanto um tem um ponto negativo que é mais lento, o outro é mais rápido. Então, tipo, você não tem para onde fugir. E aí você tem o Ornestand que fica com aquela lança perfurando, andando rápido, dando aqueles desce correndo. Você tem que desviar. E aí tem o Gordão com a marreta lá batendo. Aí, né, você vai e decide derrotar um. Com muito esforço você consegue derrotar um. O que você respira aliviado. Fala, uff, só falta outro, né? Não, porque um absorve o poder do outro. Então, um vai ficar gigantão. Não adianta qual seja. Geralmente, eu prefiro matar o Ornestand primeiro e deixar o Gordão para depois. Mas não interessa. Os dois vão ficar gigantão, mais forte. E aí você tem que passar por eles ainda nesta última forma. Que dá um dano do caramba também. Não dá mole, velho. Se você der mole, já era. Esse chefe aqui é terrible. Um pesadelinho, mané. Um pesadelinho. Muita gente desistiu já de jogar isso aqui. Ou foi pedir ajuda no online. No meu caso, eu não tinha ajuda no online. Eu tinha que jogar com ele e PC. Soler sofreu, mané. Neo também tem uns chefes que são extremamente complicados. E aí os caras têm a ideia de colocar chefes que você já enfrentou. Porém duplos. Pelo menos aqui, né? Vamos ser felizes. Porque aqui é só em missões, em submissões. Então você é uma forma opcional. Isso não está direto ali interligado com a missão principal. Então ele pega dois chefes ali. Que são bem difíceis. E coloca pra você enfrentar. E uma dessas duplas. Que é a dupla da desgraceira. Como eu gosto de chamar. É a Yukiona. Que é uma yokai de gelo. E que quando eu enfrentei ela a primeira vez sozinha mesmo. No jogo normal. Que você enfrenta ela. Eu já passei um pouquinho de mal. Ela tem umas magias de gelo que dá muito dano e machuca. E o Oda Nobunaga. Que é simplesmente o tiozão mais beré e samurai. Que você vai enfrentar. E esse cara é bom mesmo. O cara é ninja, velho. Literalmente. Não é samurai. Então. Esse cara aqui. Ele é muito bom. Ele é ágil. Ele é veloz. E aí eles juntam. Numa boss fight. A Yukiona com o Oda. Você tem o Oda dando ataques investidas. Ali mais gap close. Mais perto do personagem. Com ataques bem rápidos. E você tem a maldita da Yukiona. Tacando aquela arminha dela de longe. Que tira quase metade do seu HP. Você cansa de ver relatos de pessoas. Que estão no level gigante. Acima com todas as armaduras divinas. Forte pra caramba. E ainda assim sofrendo. Não conseguindo passar nesse chefe. Pra você ver o sofrimento que é. Esses chefes aqui. Eles são difíceis sozinhos. Aí tu imagina colocando os caras duplo. Tá ligado? É triste demais. Persona 5. Tem lutas de chefes. Que as vezes nem são tão difíceis. Mas elas são demoradas. Só que você tem uma chefe opcional. Que é a Carolina e a Justine. Que são duas menininhas. Que parecem policiais. De sei lá. 10 anos de idade. E que elas são extremamente fortes. Elas são um chefe opcional. Que você só enfrenta lá no New Game Plus. Do jogo. E que talvez você nem gostaria. De enfrentar essas chefes aqui. Elas são tão difíceis. E a luta é tão longa. Que você acaba perdendo no meio da luta. E que você fica com muita raiva. Primeiro que você tem uma série de burocracias. Que você tem que fazer. É muito difícil derrotar essa chefe. Sem você mais ou menos ter um guia. Para entender como que funciona. Porque ela tem uma série de fases. Por exemplo. Então se você não dá um certo número de dano nela. Até umas 6 rodadas em que ela ataca. Ela conjura um ataque. E simplesmente mata a sua equipe inteira. Então você perde todo mundo. E aí você fica falando. Mano. Mas como que eu esquivo disso aqui? Como que eu evito isso aqui? Aí você tem que estar com o personagem. Um nível bom. Com personagens bons. Para você conseguir dar um dano suficiente nela. Aí depois. Ela tem uma próxima sequência de fases. Que você tem que fazer a mesma coisa. Se você não der dano suficiente. Você vai falecer. Fora que ela tem golpes ali. Que deixam o personagem estoneado e tal. Então é uma série de coisas problemáticas. Elas dão um dano. Tem muito ataque em área. Por exemplo. Que atinge todos os personagens. O que é muito chá. Sem ficar curando toda hora. Fora que ainda para derrotar elas. Você tem que derrotar as duas ao mesmo tempo. Porque se você derrotar uma. A outra vai reviver com bastante HP. E vice-versa. Então você tem que dar um golpe em área. Para derrotar as duas ao mesmo tempo. Olha a burocracia que é para derrotar essa chefe. Fora isso. É uma batalha de quase uma hora. Contra um chefe só. Demora muito tempo ainda. Para você poder falhar. Na metade ou para o final. Imagina. Essa chefe aqui dupla. É um pesadelo. Ainda bem que pelo menos é opcional também. E por último nós temos o Twin Devil. De Mega Man. Bem. Mega Man automaticamente. Tem chefes que já são bem difíceis. Tudo bem. Tem outros que são meio passeio no parque. Mas eu particularmente. Eu tenho pesadelos com esses chefes aí. Que ficam se dividindo. Tipo o Yellow Devil do Mega Man. Que é o clássico. Que é um pé no saco. Você derrotar esse chefe. E aqui a gente tinha os Twin Devil. Olha que ideia genial. Pegar basicamente. Dois chefes. Que ficam se dividindo ali. Entre si. Olha que maravilhoso. Então. Eles ficam se dividindo. E esta divisão né. Esses projetos vão correndo pela tela. E você tem que esquivar. Bem. Tudo bem que aqui não é tão rápido. Quanto o Yellow Devil lá do Mega Man. Que é bem pior. Mas aqui ainda é bem ruim. Porque essa luta. Ela se torna meio que exaustiva. Sabe. Porque ela é demorada. Porque você tem que esperar. Eles ficarem se dividindo. E existe uma bolinha. Que quando ela começa. Quando ela vai se dividir. E você tem que dar dano. Então. Você tem que ficar esperando. Cada divisãozinha. Para essa bolinha passar na tela. E você atirar o projétilzinho nela. E se você errar ainda. É mais tempo que tu perde. Então essa luta aí demora. Mais de 5 minutos as vezes. Porque para o Mega Man. São bem demoradas. Esse tempo. E fora os projetelzinhos. Que você tem que ficar desviando. Não são tão difíceis. Mas eventualmente. Você começa a tomar golpe. E com o tempo longo. Esse golpinho. Vai se transformando. Em HP baixo. Que vai te desesperando um pouco. Sabe? Pois é. Chefezinho aí. Chato. Não é mega difícil. É mais exaustivo mesmo. E mais queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.